história desse país imenso, para a gente poder chegar no dia de hoje. Então, vamos lá. Algumas observações que a gente faz, que tanto a instituição quanto eu e todos os membros somos apolíticos, apartidários, não temos uma ideologia. O objetivo aqui é ser meramente informativo. E, como eu mencionei, as aulas são gravadas para que elas possam ser posteriormente disponibilizadas para vocês. Isso daqui, para quem não está vendo, para quem não sabe, é Moscou City. Moscou City é o distrito financeiro de Moscou. É onde fica a Bolsa de Valores, é onde fica a sede dos maiores bancos. Seria comparável a Faria Lima no Brasil e a Wall Street nos Estados Unidos. Então, quando vocês iam pensar que um país que era comunista há 30 anos atrás iria ter arranhar-céus modernos, iria ter edifícios como esses. Eu já quero começar com essa imagem para ir apresentando um pouco da história do país. Só um... Pronto. Eu voltei agora, tive que só pegar um negócio aqui. Pronto. Então, agora sim. Júlia, a partir daqui, você já pode iniciar a gravação. Que eu vou mostrar para o pessoal. Só uma coisa, tá? Eu fico indo e vindo porque eu não tenho como compartilhar na mesma tela. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. Para tanto mandar no chat, quanto para me interromper a qualquer minuto da aula. Vamos lá. O que nós vamos estudar? Aqui, propriamente, os conteúdos das próximas aulas, né? Falando um pouco da de hoje e das próximas aulas. A gente vai fazer uma revisão da história da Rússia. Nós vamos lá atrás. Quando chegar nessa parte, eu vou explicar melhor. Porque não dá para entender. E eu olhei nos formulários de vocês, qual que era a principal dúvida. E eu imaginava que fosse essa, que é o conflito russo e ucrânia. E não dá para entender o conflito sem olhar para a história da Rússia e para a história desses dois países, que ela se confunde. A gente vai ver um pouco, isso é principalmente a matéria da próxima aula, da Rússia pós-soviética. Como é que se deu o declínio, o fim do império soviético. E, principalmente, por que falam que a Rússia, na década de 90, era um velho oeste. E por que muitos russos consideram o Putin um salvador da pátria, literalmente, na Rússia. E apoiam todas as suas ações. A gente vai ver muito dele. Vai ter uma aula específica para a gente falar de Vladimir. Vladimir Putin, resgatar a história dele desde o nascimento, falar da carreira dele na KGB. E, principalmente, da ascensão política dele nos anos 90. E como é que foi a presidência dele até o presente momento. A gente vai falar da Terceira Roma. Não vou dar spoiler, mas durante a aula de hoje ainda vocês vão entender por que esse nome, Terceira Roma, e por que ele é extremamente importante hoje em dia. A gente vai falar um pouco de lições de geopolítica, que é o papel da Rússia na geopolítica mundial, como esse país sempre se colocou como um grande ator geopolítico. Vamos falar das relações Brasil e Rússia, principalmente de 2000 para cá, que afeta muito a gente, e, principalmente, ainda mais, sobre os BRICS, que isso começou um redesenho da ordem mundial, mesmo que tenha sido um pouco relevado pela gente. E vamos, obviamente, falar do conflito russo-ucraniano de 2022. A ideia é que seja o fechamento do curso e, depois disso, ainda na mesma aula, no fechamento do curso, que a gente fale da nova ordem mundial, que agora definitivamente já vinha sendo esboçada, mas que agora definitivamente nasce a partir desse conflito. Muito bem, sem mais delongas, então, que a gente tem muito conteúdo para ver hoje, vamos começar lembrando, eu sempre deixo as pessoas me interromperem ao longo da aula, não tenho problema nisso, eu sempre abro espaços de diálogo. A aula de hoje tem uma pausa de cinco minutos, e antes da pausa a gente pode ter uma parte de perguntas e respostas, mas se, porventura, tiver algum comentário, qualquer coisa que, ao longo da explanação, vocês não tenham entendido, podem me interromper naquele momento, eu não tenho problema nenhum com isso. Retomando, para a gente saber, isso daqui é mais para ficar nos slides para o conhecimento de vocês. O nome oficial do país é Federação Russa, quem nasce na Rússia é russo ou rúsico, que seria uma tradução literal, porque existe uma diferença que a gente vai comentar hoje entre cidadãos russos e o que eles chamam de russos étnicos, pois é uma diferença histórica importante de ser entendida. Um país de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados é a maior nação do mundo. A localização é na Europa e na Ásia, por isso que eles próprios se definem como eurasiáticos. Capital, Moscou, já teve várias capitais, vamos ver isso hoje. Vários climas, continental, úmido e polar, são os dois principais. E o tipo de governo é uma república federal semi-presidencialista. Alguns dados gerais, e aqui é importante para a gente entender a magnitude desse país. No Brasil a gente tem os estados, ou então o que a gente chama popularmente de 27 unidades da federação, porque são 26 estados, mas um distrito federal. A Rússia tem tudo isso. O que nós chamamos de estados são os oblasts, as províncias deles. Só que dentro do país eles têm 21 repúblicas, como por exemplo a Chechênia, que vai ser um dos temas tratados nesse curso. A Chechênia é um país dentro de um país. São as chamadas repúblicas semi-autônomas que existem na Rússia, que elas têm um presidente próprio e uma autogovernança, mas são cidadãos russos. É uma forma de agregar tudo o que a gente vai ver nesse caldeirão de culturas que é esse país. Existem os distritos autônomos, que é um pouco diferenciado, que são as áreas mais despovoadas, que elas são sobre administração direta estatal, mas num modelo diferente. Você tem nove territórios, os craís, você tem duas cidades federais. Essas cidades federais são Moscou e São Petersburgo, que seria como se fosse o distrito federal, que elas são unidades autônomas dentro. E você tem uma província autônoma, um oblast autônomo, que é uma república semi-governada, que é ainda diferente disso tudo, que ela é parte da Rússia, mas ela não faz parte da Rússia ao mesmo tempo, que ela tem um grau de autonomia maior, mas quem nasce lá é cidadão russo. Se a gente for olhar as recém-reconhecidas repúblicas de Donetsk e Luhansk, uma das coisas que ninguém sabe ainda é como elas vão ser classificadas dentro dessa classificação toda aqui que eu falei, mas especula-se que elas entrem como as repúblicas dentro dessas 21, somando, seriam mais duas, 23, ou seriam dois oblasts autônomos, que nessa última categorização. Ao longo do curso, a gente vai ver um pouco mais disso, não se preocupem com isso agora. O idioma oficial é o russo, apesar de você ter mais de 33 idiomas e dialetos que são falados, e religiões. A principal é a ortodoxa russa, com 44% da população se declarando ortodoxo russo. 31% é desconhecido. O desconhecido aqui entra muito como agnósticos e ateus, porque hoje em dia a presença da igreja é muito forte na Rússia, então não é bem visto você falar que você é agnóstico ou ateu. Então, nas categorizações oficiais, eles colocam os idiomas como sendo desconhecidos. Mais de 10% dos russos são muçulmanos, inclusive muitos russos, o que eles chamam de russos étnicos muçulmanos. Isso é muito interessante, porque a gente vê aquela expansão para a Ásia Central, que vai ser muito comentada hoje, e repúblicas como a Tchechênia e outras tantas, ou da Gestão, que você teve um grande contato com o mundo árabe barra mundo islâmico como um todo. Não religiosos e ateus, eu falei antes, mas esses daqui são a categorização daqueles que se definem de fato como não religiosos e ateus, tem essa diferença daqueles que preferem não dizer e entram nos desconhecidos para os que se declaram abertamente não religiosos e ateus. Outras religiões cristãs, como por exemplo, o catolicismo, 3,6% da população, e outras religiões desses 2%, como por exemplo, o judaísmo. Alguém tem um...